As palavras mudam, mas a conversa é sempre a mesma Eu prometi ficar, não importa o que aconteça Mas seu coração esfriou, sua cabeça tá pegando fogo E eu nem sei te dizer como eu fui, caí no seu jogo Seu problema é não saber amar, não adianta tentar Meu dilema é não querer enxergar, e o tempo passa sem parar Você não sabe amar, você não sabe amar, você não sabe amar Você não sabe amar, você não sabe amar, você não sabe amar Você chora, o mundo desaba, o que mais posso fazer me fala Já te dei um mundo de presente, nem assim foi o suficiente O seu coração esfriou, sua cabeça tá pegando fogo E eu nem sei te dizer como eu fui, caí no seu jogo Seu problema é não saber amar, não adianta tentar Meu dilema é não querer enxergar, e o tempo passa sem parar Seu problema é não saber amar, não adianta tentar Meu dilema é não querer enxergar, e o tempo passa sem parar Seguinte Existem problemas meus Problemas seus E não existem problemas nossos Você não sabe amar, você não sabe amar Você não sabe amar, você não sabe amar, você não sabe amar Tchau